Oi, entramos live. Estamos, estamos ao live, ao vivo. Uau, tudo bem, que bom, boa noite, boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando, que prazer estar aqui, que potência estar aqui, a gente está comemorando, eu vou dizer, comemorando esse lançamento cinematográfico, por que não? Ontem foi a estreia e a comemoração, é claro, dentro dessa luta tem a nossa celebração e tem reflexão e tem resistência e tem potência e é isso que a gente vai ver nesse primeiro debate, nessa primeira conversa, esse painel que acontece a partir de um filme que me emocionou muito, vocês também devem ter visto ontem, inclusive está disponível no YouTube nesse próximo mês pra galera ver sementes, sementes mulheres negras no poder, mulheres negras no poder, a gente vai discutir o que significa isso, o que significa ter mulheres negras no poder hoje, o que significa essas mulheres estarem nas casas legislativas do nosso país, que impactos isso vai trazer pras nossas políticas, pra uma política antirracista, pra uma política feminista, pra uma política interseccional, então eu quero conversar e quero dar os parabéns pras diretoras que estão aqui com a gente, pra dar as minhas vidas, viva, viva a Júlia Mariano, viva a Eté Oliveira, eu queria que vocês falassem um pouco da repercussão de ontem, tá fresquinho, tá na cabeça ainda, né? É. Gente, eu queria começar agradecendo todo mundo que está indo no YouTube, a gente já conseguiu atingir 10 mil visualizações em menos de 24 horas do filme no ar, isso é incrível pra gente, a gente está muito feliz com esse alcance, e essa onda dos sementes a gente sente que está aumentando, só vai aumentar, e esse mês de setembro a gente vai trabalhar o tempo todo pra que essa onda chegue a cada vez mais pessoas, e mais pessoas possam ver o filme. Estamos muito felizes, assim, fala um pouco, Etel, também. Ah, não, Ed, eu estou tão emocionada, eu não tenho tanto a dizer, assim, acho que a minha cara está mostrando, assim, eu só sou sorriso, só sou amor, sabe? Estamos muito, muito, muito felizes. Ontem a gente recebeu muitas mensagens lindas, amorosas, mensagens esperançosas, sabe, Didi, assim, que o filme foi uma alufada de esperança, sabe? E várias sincronias lindas, assim, em torno do filme, né? Na hora que a gente estava na cena do Ele Não, estava acontecendo um super panelaço, sabe? É verdade. Foi incrível, foi incrível, foi incrível, foi incrível, foi demais, assim. É, o filme, quando ele mostra essa trajetória dessas mulheres, a partir da campanha, passando pela eleição e até a posse, também faz com que a gente entre em contato com... com questões do Ele Não, da manifestação, voltou tudo para mim. Voltou, eu voltei para a rua junto com o filme de vocês. A gente volta para a rua. E aí tem esse sentimento de coletividade, né? Eu acho que tem essa possibilidade, o filme traz isso para a gente. Bom, tem convidados aqui. Obrigada a todos os espectadores, muito obrigada. Para vocês, foi transformador, né? Foi muito especial, foi muito especial, está sendo muito especial. Mesmo já tendo proximidade com elas, mesmo já entendendo um pouco, transformador em que sentido, sabe? Como mulheres, como criadoras. Eu acho que a gente sempre se pergunta se o filme, se o cinema, ele pode ter um impacto real na vida das pessoas, se o cinema pode ser revolucionário, se o cinema pode mudar a realidade das coisas, né? Isso dentro do cinema político é sempre muito perguntado, muito discutido, muito refletido. E eu acho que o Sementes está mostrando para a gente que é possível. É claro que um filme não vai mudar o mundo, mas o filme pode mudar pequenos mundos, ele pode mudar mundos particulares, ele pode mudar a forma como cada um está se relacionando com a nossa realidade, que está muito difícil agora. Então, essas mensagens que a gente tem recebido, e essa onda que a gente tem recebido de volta, né? De carinho, de agradecimento pelo Sementes, muitas pessoas emocionadas, chorando, e sempre muito recorrente falando, esse filme está me dando esperança, no momento que eu estou completamente sem esperança. Eu escutei muito isso hoje. Então, eu acho que como realizadora, o Sementes reafirma a importância do cinema como algo transformador na vida das pessoas, que não é uma revolução, talvez. Quando a gente fala em revolução, a gente pensa naquela coisa 1917, União Soviética, Guerra Fria, né? Eu acho que a gente tem que pensar em revolução nas coisas pequenas no sentido de táteis, né? Não nessa coisa do macro. A gente tem que pensar micro-revoluções de áreas que podemos fazer para enfrentar o que está colocado. E eu acho que o Sementes é uma micro-revolução, assim. Isso me deixa muito feliz. É, no sentido que o Sementes, enquanto filme contra narrativo, né? Dessa narrativa que a gente tem visto, né? Massivamente, de paralisação, de desânimo, né? Ele chegar com essa força, eu estou muito orgulhosa da nossa equipe, sabe? Assim, de todo mundo que se engajou no Sementes, porque acreditou nessa ideia, na importância de fazer esse registro em torno de um momento dramático da democracia brasileira, sabe? Uma perspectiva negra disso. Uma perspectiva positiva, sabe? Então, eu estou muito, muito, muito orgulhosa dessa equipe. Muito orgulhosa mesmo, mesmo. Eu também. Obrigada, Bia. A gente está muito orgulhoso. E orgulhosos de você, orgulhosos de você. Ai, entendi. Que bom estar com vocês aqui. E a gente continua o nosso papo agora, colocando mais gente nessa discussão, mais gente na mesa. Pessoas que participaram, inclusive, do documentário. Vocês já estão vendo aí a Aniele Franco representando aqui o Instituto Marielle Franco. Aniele, que prazer. A Tainá de Paula, que a gente acompanhou toda a garra ali na campanha e falando, e o boca a boca, que legal. Talíria Retrone, que prazer estar com você aqui também. Ela, sim! Ela, sim! Ela, sim! Ela, sim! Ela, sim! E a Rose Cipriano, gente? Uh! Que bom estar aqui com vocês. Boa noite a todas. Muito importante estar aqui. Muito importante olhar para o rosto de vocês e saber que a gente tem lideranças negras que estão levando para frente algo muito importante. Porque esse enfrentamento que vocês estão fazendo, esse enfrentamento do jeito branco de fazer política, você tem que ter. É um enfrentamento com coragem, com afeto e com a bênção de quem veio antes da gente. Eu acho que tem isso que é fundamental. e pensando em quem vem antes da gente e que nos inspira, pensando na nossa ancestralidade, a gente também pensa hoje em Marielle Franco, que é também essa mulher que proporcionou que a gente tivesse hoje essa reunião, esses pensamentos que a gente tivesse juntas aqui. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Aniele Franco, a gente começa o filme, o nome do filme, Mulheres Negras no Poder, nos dá uma esperança. Apesar de tudo, apesar da violência, apesar da pergunta ainda sobre quem matou Marielle, e eu queria que você falasse sobre a importância dessas mulheres negras nesses espaços de poder, nesse espaço de fala, de voz. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Que pressão e responsabilidade abrir, hein? É. Eu crentei ficar aqui só quietinha, ouvindo e aprendendo. Falei, pô, do final... Mas, enfim. Obrigada pelo convite. Se vocês ouvirem um chorinho de bebê aqui, que eu vou ter que lamentar muito provavelmente no meio da live, eu acho que tá aí, talvez, também. Então, só pra já avisar. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu sou muito fã da equipe. Muito, muito fã mesmo. Então, acho que não tem nem mais palavras que cabem além disso. Muito parabéns por tudo que vocês fizeram. Mas, bom. Pra contribuir um pouco, né, com a discussão de hoje, eu acho que vale muito reforçar o quão importante é reconhecer que as mulheres negras são sujeitas de saber, sabe? De prática, de ação cotidiana, de transformar a realidade. Eu acho que esse engajamento dos corpos no espaço político definitivamente é uma forma de romper o apagamento estrutural que a gente tem. E é reconhecer também na construção de soluções efetivas. Eu acho que eu diria assim, sabe? Pra sociedade que tem que ser feita a partir de nós. O legado que a Mari deixou e, assim, eu acho que de certa forma contribui muito de forma profunda pra esse entendimento. Porque, afinal de contas, essa construção de outras perspectivas de futuro e sociedade, eu acredito que só pode ser feita com a nossa participação. E a criação do Instituto, falando pra vocês assim, muito abertamente e com muito... Me emociona muito falar nisso. Porque foi a partir disso, sabe? Nesse percurso todo de gritar por justiça, da gente ficar rouca, de resgatar a memória, sabe? De seguir em frente, de inspirar no legado da Mari. Eu profundamente desejaria não estar passando por isso. Se eu pudesse escolher, eu não queria que esse legado, eu não queria que nada tivesse sido proporcionado a partir da morte da minha irmã. Se eu pudesse... Querida, você tá na live, tá? Só pra te avisar. Se eu pudesse ir definitivamente. Essa é a Mariá, gente. Que é a filhada da Mariá, então tá aqui. A Mariá tá aqui. Desculpa, mas é isso, né? Mães, eu preferia mil vezes que não fosse, mas eu totalmente entendo. E aí, a gente teve que se inspirar nesse legado da Mariá, pra poder ver o mundo e enxergar também as sementes que ela havia deixado, sabe? E daí surge o nosso Instituto. E dentro do Instituto a gente decidiu quatro pilares, que é lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes. A gente sabia que a nossa vida nunca mais voltaria a ser a mesma, definitivamente, a gente sabia que não. A gente sabia que a Mariá também não tinha como voltar fisicamente, mas eu sinto definitivamente a presença da Mariá o tempo inteiro e a gente sentiu esse chamado enquanto família de dar esse pontapé inicial. Gente, se meu tempo acabar, pode me avisar aqui, tá? É, eu ia... Então, fica à vontade, estamos com o tempo. Não, fica à vontade. A gente vai no embalo e a gente sabe como é que é. Então, a gente vai lidar. E a partir daí, eu senti que a gente tinha que dedicar a vida, mas com algo que fizesse sentido pra honrar o nome dela e provar como que a Mari conseguiu vencer todas essas adversidades, sabe? E pra honrar também o valor da família, pra mostrar que essa ancestralidade da gente não ia ser imortalizada, sabe? Não podia ser. E aí, trazendo aqui pro debate de hoje, enquanto instituto, a gente tem uma questão objetiva, definitivamente objetiva, que é pelo fato de sermos essa organização de sociedade civil, a gente não poder apoiar diretamente campanha eleitoral, como a gente pôde fazer inclusive em 2018, mas esse ano a gente não tá podendo fazer por conta do instituto. Mas entender também que o nosso papel pode e deve e tem que ir além disso. Então, a atuação da gente hoje está conectada diretamente à incidência, promover estruturas, a construção de uma cultura de fortalecimento das mulheres negras na política e também essa garantia de legado da Mari que vai se multiplicando e espalhando com todo respeito muito por aí afora, né? Por isso a gente decidiu dessa forma também fazer esse ano que a nossa participação seria com a PANI, que é a plataforma antirracista nas eleições, que na verdade é esse espaço que a gente está reunindo ali ações e ferramentas pra construir no instituto com parceria pra avançar nesse projeto político, né? A primeira dela foi as eleições antirracistas que foi a campanha que mobilizou aí mais de 10 mil pessoas pra pressionar o TSE pra aprovação da consulta da Benedita sobre condições proporcionais, né? E acabou que a gente teve essa vitória importante mesmo sendo pra 2022 agora a gente está aí pressionando os partidos pra que adotem essas medidas verdadeiramente na prática e a segunda ação que a gente vai lançar agora em breve, semana que vem se Deus quiser vai dar tudo certo é a Agenda Marielle que é um conjunto de compromissos com as práticas e pautas que a gente conseguiu reunir a partir desse processo todo aí de sistematização do legado da Mari e que a gente vai disponibilizar pra que as candidaturas de todo o país possam se comprometer verdadeiramente com isso sabe? Com essa multiplicação do legado e daí construir uma articulação nacional comprometida em seguir em frente com essas ideias e a última e a terceira ação vai ser o lançamento de um livro que a gente está super animado e empolgado pra fazer junto com as mulheres negras decidem que será um compilado na verdade de produção legislativa das mulheres negras desde o início do século XX com a presença dos nossos corpos na política trazendo esse entendimento na verdade com a presença dos nossos corpos políticos e já chamo vocês aqui também pra apoiar a gente nesse também acabou o meu tempo eu posso terminar Não, mas eu acho que eu queria pegar esse gancho aí desse semear das candidaturas de semear as candidaturas pra que as nossas convidadas digam pra gente e eu vou começar com a Talíria porque ela está lá está no Congresso de o quanto é importante esse semear esse preparar as lideranças negras pra ocupar esse espaço e eu acho que é um espaço que carrega muita gente e é um espaço também formado ali na coletividade né hoje no mundo a gente fala em habilidades né que habilidades eu não sei exatamente se é essa palavra Talíria mas eu fico pensando nessas habilidades que as que essas lideranças negras comunitárias tem hoje e que podem ser transformadoras e que são transformadoras e que podem ser inclusive semeadas pra que a gente possa ter representatividade você quer falar um pouco sobre isso com a gente boa noite boa noite pra todas que alegria estar aqui olha que reparação histórica a gente tem nas mãos nesse momento assim queria dizer isso com essas palavras porque é um instrumento que é um documento vivo né é importantíssimo para as gerações futuras mas que também honra as nossas irmãs que vieram antes de nós honra honra quem nos constitui então fiquei muito emocionada assistindo nos assistindo assistindo as minhas me reconhecendo é tão difícil de se reconhecer numa obra como essa então primeiro não poderia deixar a Ethel Júlia de dizer isso sabe então muito bom estar aqui trocando essa ideia olha eu quando penso assim que habilidades ter para ocupar os espaços institucionais os espaços de poder sejam eles quais forem né eu acho que a política carrega a política institucional carrega duas esferas que são totalmente negadas para nós mulheres pretas em especial para nós mulheres pretas que é a política é espaço de poder poder e é dito para a gente que não podemos ir e vir e né parir sem violência obstétrica não podemos ter o filho vivo ao voltar para casa não podemos não podemos não podemos e a política também carrega a esfera do público espaço público não é entendido como espaço para nós então aquele ambiente é um ambiente que é entendido como um não ambiente um não lugar só que é cada vez mais fundamental e acho que a gente está vivendo um marco muito histórico em relação a isso devolver a política para o lugar dela a política não são os políticos que hoje habitam o congresso nacional a política não é branca rica latifundiária é inserida numa lógica heteronormativa cis heteronormativa a política é popular é o povo política é preço do pão é preço do ônibus política é se o filho de uma mulher preta vai poder voltar vivo ou não para casa na sua favela política é se é possível acessar o SUS com dignidade política é isso é que a gente experimenta todo dia no cotidiano das cidades e sem dúvida é essas habilidades a mulher preta já tem esse fazer político já temos há muito tempo cada vez que eu escuto e assim quando a gente ocupa aquele espaço a gente tende a sentir a pressão de falar como eles de ser como eles de fazer como eles eu falo com as mãos eu falo alto eu me visto do meu jeito e muitas vezes eu ouço crítica tá gritando parece uma barraqueira ou então até de gente do nosso campo que diz se adequa só que a gente tem que ocupar aquele espaço com o nosso corpo e com o nosso povo e com tudo que vem por trás nas nossas histórias porque essa é a política que a gente quer nesse fazer institucional que é um caminho na verdade é um instrumento para ocupar algo muito mais muito para além do que os parlamentos do que as câmaras então que habilidades eu acho que é como fazer esse link como devolver a política para o seu lugar e nesse espaço que é tão hostil levar essa política que a gente já faz há muito tempo essa resistência quando falta o arroz na favela quando falta o dinheiro para o preço para o ônibus é ali vai ter aquela organização ali daquela comunidade daquelas mulheres pretas para arranjar esse dinheiro vai ter uma outra uma irmã que vai ficar com o filho da outra para a outra trabalhar como trabalhadora doméstica no país que ainda tem quartinho de empregado então esse fazer político precisa estar representado nos espaços judicionais porque se não tiver essas dores e essas resistências também são invisibilizadas e nós somos maioria do povo se somos maioria do povo também temos que estar lá a gente vai romper com isso quando cada vez mais de nós estivermos lá quando tirarmos da invisibilidade o que é esse fazer político que é ancestral que é que o fazemos há muito tempo sabe então que a gente consiga honrar as que abriram caminhos e sermos cada vez mais de nós não dá mais para ser sem nós só queria dar uma linkada com o filme assim que você falou dessa coisa do corpo né Thalira eu gosto especialmente da cena que você vem caminhando no corredor com as duas assessoras de mini saia uma blusa amarrada o cabelo todo para cima com um lenço cara é uma imagem muito poderosa muito poderosa é incrível essa cena eu adoro é essa coisa da roupa do quanto é estético é político é o quanto tudo é diferente daquele espaço que é o centro da política brasileira é um não lugar permanente não dá mais para ser um não lugar chega não dá mais para ser um não lugar desculpa falei de novo aqui não é mas é isso é isso mesmo Tainado colocar você aqui na conversa também junto aqui no filme me ponha me ponha vamos nessa o filme a gente encontra você ali e todas vocês é é é entregando panfleto é falando com as pessoas com cada uma das pessoas é um trabalho ali muito de formiguinha de estar ali junto com as pessoas mas tem muita gente em volta de vocês tem uma candidatura que leva muitas outras pessoas juntas é isso não é Tainá sim primeiro dizer que é uma honra estar aqui nessa roda nessa roda digital ancestral em nome de nossa irmã é somos todas esse fruto que deve na verdade perpetuar e construir um legado ainda mais potente obrigada Júlia é teu gratidão profunda eterna a gente te agradece muito imagina você tocou muito bem e eu acho que o fazer político das mulheres pretas é muito agregador um porque a gente parte de um lugar que não é acessar essa política que está estabelecida que é centrada no poder político no poder econômico no capital financeiro a gente constrói a política de uma forma fraterna agregadora a gente precisa desse corpo coletivo a gente faz assim e acho que isso é uma coisa naturalmente construída porque somos assim a gente pratica rodas de afeto a gente constrói rodas de mulheres a gente tem um exercício político que é da reunião então não seria diferente no nosso processo eleitoral e não só ali eu acho que na minha fala no lançamento da pré-candidatura eu falo dessa política com afeto Marielle falava muito dessa política com afeto que é a gente estar em todos os momentos muito presentes da trajetória desse corpo político que está ao redor eu acho que eu vi isso no filme de uma forma muito clara Teu e Júlia todas as mulheres independente do tempo que estão da trajetória que a gente sabe que existe por trás do filme mas o recorte do filme mostra mulheres que caminham juntas que estão na casa de um ou na casa da família ou estão nos comitês a gente está muito rodeado sempre de gente e de acolhimento e acho que esse exercício para além do legado ele é uma tradução do que nós somos também de como a gente chegou até aqui na potência na sobrevivência na coragem nesse cotidiano como Thalíria muito bem lembrou as mulheres negras gente elas são extraordinariamente preparadas para situações mais adversas porque veja bem nós chegamos aqui no arrancamento profundo na maior dor acho que os negros de modo geral conseguem construir se reconstruir de uma forma natural eu vejo na pandemia como se agrava a situação da população negra no Brasil e como ao mesmo tempo as mulheres negras têm respostas para redes econômicas para redes de sustentação para a saúde mental para o sofrimento mental a gente recria e reconstrói possibilidades de uma forma extraordinária eu vi todas as personagens todas essas sementes se reconstruírem no antes durante e depois entendendo que a gente também vai ter um buraco no filme que é esse depois eu quero ver semente dois já jogando aqui a mas essa sequência a Anne pode organizar com o Instituto que eu acho que a gente entender esses caminhos né gente que encruzilhadas várias o país está e eu não vejo o caminho possível para a derrubada do Bolsonaro e para mim está claro todas as nossas falas finais ali do filme que as mulheres negras que estão nesse fronte político tem total clareza do que é isso a gente não tem diversão em nenhum momento em analisar o Bolsonaro em saber o que que era eu vi gente de esquerda gente do campo progressista saindo do 2018 dizendo que a gente ia fazer um debate democrático que o Bolsonaro era um sujeito democraticamente eleito teve gente teve quadro esquerda que foi para Paris enfim as mulheres não minimizaram em nenhum momento o que está dado no país o colapso o retrocesso a barbárie a gente subiu um ele não antes do cara subir e acho que isso é muito potente e mostra também o tamanho da grandeza do registro político que o filme traz para além das nossas trajetórias é um filme sem dúvida muito importante do registro mesmo do que foi o ele não do que era aquela conjuntura em 2018 que foi essa narrativa do ódio e como nós de forma antecipada vanguarda estratégica e determinante para a nossa reconstrução quanto campo de esquerda fizemos essa leitura acho que mais uma vez as mulheres pretas vão reconstruir o Brasil e vão reposicionar a história axé que elas vão axé 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 é assim Rose Rose é a gente estava Rose maravilhosa demais como vocês é boa meu amor viva eu acho assim a Rose uma militante também da área de educação uma professora não é por acaso que a gente tem tantas lideranças ligadas à educação ligadas a essa transformação que pode acontecer que estão ali efetivamente estão professoras estão ali com a nossa juventude com a juventude negra que é morta né estão olhando para ela estão apresentando o futuro não é à toa que a gente tem tantas pessoas ligadas na educação e como elas são importantes e como você é importante e como fazer diante de tudo que todo mundo já disse aqui para não desistir você no filme leva a gente para esse lugar como fazer para não desistir diante da violência da opressão diante do fechamento de portas boa noite a todas grande beijo no coração é a gente está aqui assim e êxtase a Adriana falou no início em comemoração mas eu acho que é isso a gente tem que comemorar essas gotas de felicidade nesse oceano que a gente está vivendo e aí quando a Adriana coloca aí para a gente como fazer né vou na mesma fonte que as minhas companheiras colocaram a gente que acredita na espiritualidade se diz assim não há não há salvação fora da caridade eu vou subvencer um pouco isso e dizer que não há salvação fora da coletividade sabe e acho que é isso que traz esse processo de quem trabalha com a educação pela sua essência pelo seu trabalho coletivo isso é um pouco do que a gente vem demonstrando né todas as subversões todas as vezes que a gente conseguiu transpor barreiras nunca foi sozinha nunca foi sozinha a nossa ancestralidade sempre trouxe para esse lugar que para enfrentar as dificuldades para enfrentar as barreiras ou nós fazemos juntas ou nós não fazemos e como foi dito aqui e isso é muito evidente na maneira como a gente vem construindo a política isso é muito evidente quando eu vi nos olhos das outras companheiras o brilho quando cada uma fala a minha alegria em ouvir a Aniel a minha alegria em ouvir a Thalir a minha alegria em ouvir a Thayná e aí eu acho que essa política é que fez a diferença a gente sabe que ocupar um espaço de poder né é um espaço de disputa é um espaço de disputa mas as mulheres conseguiram subverter essa lógica eu lembro que às vezes quando nós íamos em algumas rodas com várias mulheres numa roda precisamente em Nilópolis no final alguém chegou e falou assim para mim Rose eram seis mulheres e nenhuma se repetiu uma foi complementando a outra essa é a essência de ocupar a política com o nosso jeito com os nossos corpos com a nossa forma de transformar a realidade então assim e a educação é esse espaço né espaço majoritariamente feminino também um espaço negro e se você olhar para a educação do mundo inteiro é o espaço que tem se levantado né e um espaço de mulheres então pensar essa ação né de enfrentamento é coletivo não há outra maneira de fazer isso e acho que isso ficou muito evidente no filme nas campanhas ficou muito evidente na narrativa que o filme trouxe trouxe para a gente então acho que é pensar essa coletividade é isso que nos forma né é isso que faz com que a gente caminhe né isso mesmo nos momentos que você fraqueja você olha para o lado e você sabe eu tenho essa companheira ao meu lado eu tenho esse coletivo ao meu lado é isso é importante Júlia que bom que você também está aqui você quer fazer alguma consideração aqui você entrou com a gente quero eu quero eu queria na verdade comentar um pouco uma fala da Rose no filme Rose que foi muito repetida hoje para mim durante o dia né recebi muitas mensagens e tem um momento num filme que você fala assim a gente precisa deixar o pessimismo para dias melhores e isso bateu nas pessoas de uma forma muito impactante assim um amigo meu da Colômbia me escreveu perguntando se ele tinha entendido direito eu falei é isso mesmo que ela falou ela falou essa maravilhosidade aí mesmo que você está escutando e ele falou gente essa frase mudou a minha vida eu vou eu vou eu vou repensar tudo a partir dela e muitas pessoas me passaram esse essa devolutiva de que essa frase dá um caminho né porque acho que está todo mundo tão inerte assim tão assustado com o que está acontecendo que mexeu muito com as pessoas assim eu queria te contar isso queria contar isso para todo mundo né na verdade eu fiquei muito eu fiquei muito feliz porque foi uma frase que sempre chamou muito a nossa atenção e ali naquela naquela sequência ali daquele 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 encontro foi muito difícil da gente montar porque você falava coisas incríveis e a gente não conseguia cortar você assim era um negócio ficava sempre assim meia hora da Rose falando e a gente falava gente mas não pode ter meia hora só dessa cena mas era impossível cortar você porque você falava coisas incríveis e aí é aí a gente foi a partir dessa frase falou bem essa frase tem que ficar então vamos ver depois dessa frase o que mais é importante e aí eu achei muito interessante que ela tenha reverberado tanto eu queria só contar porque porque é frase que a gente escrever e pensar né porque aquelas frases que sintetizam conseguem né chegar na gente e sintetizar Rose na verdade assim essa frase ela nem é minha mas da mesma forma que as pessoas ficarem eu tomei ela pra mim eu vou ver essa frase do Pedro e é bastante interessante porque ele fala que a gente não pode viver sem um sonho e aí eu quero até pedir licença pra Aniele né pra mim tá me assistindo porque é um pouco isso né porque aconteceu no dia 14 de março de 2018 a gente ficou muito eu por exemplo no outro dia eu não queria sair de casa eu falei eu não vou sair de casa eu vou ficar em casa e aí eu falei não eu não posso ficar em casa assim diante de tudo que tá acontecendo eu não posso deixar esse pessimismo me abater então e aí essa frase pra mim eu carrego eu falo em outros espaços porque é isso gente foi isso foi essa essa perspectiva né que como a Tainá falou acompanhou a gente desde que nós fomos arrancados de afro é essa perspectiva que moveu as mulheres negras desde a época da escravidão e é essa perspectiva que move as mulheres negras todos os dias se aquela mãe que mora na favela que vê o fuzil na cara do seu filho ela desistir a gente não tem o que fazer então acho que essa frase ela é muito significativa pra mim que bom que você trouxe que ela se tornou significativa pra outras pessoas porque pra mim é a síntese do que a gente fala da utopia né é você precisa olhar pra frente e caminhar apesar da conjuntura então acho que essa frase tem esse sentido pra mim acho que é importante ter pras outras pessoas também e que conjuntura que estamos vivendo agora eu lembrei de uma frase da Thalita que me impactou muito no filme que quando ela está no carro perguntou ah você está nervosa está ansiosa ela disse assim não eu estou indo lá estou indo cumprir meu papel é mais uma fase ali estou indo cumprindo meu papel e uma certa uma perda da inocência sabe de fazer política isso me impactou muito como é que chega então ao mesmo tempo que a gente é um levante é um levante que se vê ali também é uma é uma outra fase né tá Líria eu queria que você falasse sobre isso você pode falar é tipo estou chorando disfarça não disfarça não 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 vamos chorar é que bom que a gente pode chorar eu acho que para todas nós fazer política depois da execução política de Marielle Franco da Mari irmã da Anne da Mari minha amiga mas da vereadora Marielle Franco da parlamentar eleita Marielle Franco foi totalmente diferente para todas nós o fazer política porque eu lembro que da campanha lá para a vereadora que era uma campanha sem dinheiro é uma campanha com pequenos grupos na praça se reunindo e linda encantadora e que acho que tem que é acho que inspirar outras campanhas não tenho dúvida disso mas quando você ocupa esse espaço é por mais que queiramos e devemos lutar para que esse espaço seja o nosso lugar ele é um não lugar e cada vez que você vai caminhando nesse espaço que é um não lugar ele vai também deixando marcas né porque acho que isso tem a ver também com a responsabilidade que a gente tem quando inspira quando incentiva quando quer que outras mulheres pretas ocupem esse espaço é de coletivamente também fazer essa acolhida coletivamente proteger essas mulheres porque a ocupação desse espaço é carregada de violência violências que já existiam antes da Maria ser executada e que a gente um pouco não não dava muita atenção a essas violências sabe a essas ameaças eu ia de ônibus pra Câmara Municipal de Niterói quando era vereadora de ônibus voltava pra casa ia de bicicleta hoje eu ando de blindado e como escolta e às vezes há uma avaliação de quem é insuficiente porque há grupos muito perigosos que hoje estão explicitamente querendo nos matar matar algumas de nós muitas de nós execução da Maris cracha aquilo que já era evidente ela joga na nossa cara aquilo que é evidente que nossos corpos não são bem-vindos na política institucional nossos corpos não são bem-vindos nos espaços de poder e somos minoria ainda nesses espaços e a forma que eu encontrei e que eu acredito que muitas de nós encontramos assim de sobreviver a esse espaço foi também endurecendo um pouco foi também criando uma caixa para poder ir com uma pauta radical com uma pauta antirracista popular e sobreviver seja a ameaça à nossa vida seja às violências cotidianas que estão também muito dolorosas eu falo isso não é para desanimar mas é porque eu acho que é preciso também deixar explícito que a Ethel começou falando que a gente vive um momento dramático da democracia eu acho que vivemos isso mesmo uma democracia no Brasil ela nunca chegou plenamente nas favelas nas periferias nas quebradas a gente nunca teve uma democracia real e radical mas nesse momento há um retrocesso gravíssimo da democracia a gente sabe bem quando a democracia anda para trás em que corpos quais corpos ela encontra e aqueles corpos que topam colocar o seu corpo à disposição para a luta para a luta institucional nesse caso que a gente está conversando um pouco aqui encontram muita dor e violência e é preciso endurecer para ocupar isso mas para terminar acho que é também preciso sermos mais de nós para que a gente consiga também fazer isso com um pouco mais de leveza eu brinco brinco não tem convicção que a Moana Maia Lu minha filha veio para me salvar veio para me trazer um equilíbrio necessário entre a dureza que eu precisei ter para sobreviver ao Congresso Nacional e com também a leveza do nosso povo a alegria do nosso povo a alegria que me constitui e que de alguma maneira o espaço institucional estava roubando de mim e rouba de muitas de nós porque é também muito solitária essa ocupação do espaço de poder para nós mulheres pretas então que a gente consiga essa dureza mas também que a gente consiga ser cada vez mais de nós para que isso também possa ser leve alegre belo sabe para que a gente possa conseguir encantar mais pessoas trazer mais povo lindo alegre festeiro para esses espaços assim sei lá nem sei mais o que eu falei aqui mas é mais ou menos isso é claro que sim a Rose caiu caiu Aniele a gente tem uma questão até das pessoas aqui do nosso chat falando sobre sobre avanços nessa área de a gente ver ali essa esperança esse levante acontecendo e se você enxerga esse levante mas se você enxerga aí também avanços na área de direitos humanos é a pergunta do César tem avanços nessa área de direitos humanos nesse país é difícil para mim ouvir as meninas falarem porque acho que a gente nunca vai se acostumar em falar disso em falar de muita coisa acho que assim como a vou responder a sua pergunta Tessa mas só para encerrar o que eu tinha conversado lá atrás acho que assim como a Thalíria fala da Moana a Eloá estava para o dia do aniversário da Marielle e ela vem dez dias antes e para a gente eu acho que o que mais pesa assim vendo filme pensando e tal é a gente conseguir fazer essa correlação da emoção e da razão que é muito muito difícil e aí pegando o link com a pergunta do César eu digo que eu acho que existe sim eu acho que está tendo um avanço embora a gente esteja vivendo esse momento de muito ódio muito genocídio muito fascismo a gente já vivia algumas coisas que antigamente não era tão televisionado mas agora é mas é um avanço através das mulheres negras e aí eu vou puxar a sardinha para o instituto e para todas as mulheres que colocam os corpos delas ali à disposição de fazer política também de maneira diferente de maneiras diversas perdão não diferente porque a gente tem feito coisas e se reinventados e colocado nossos corpos à disposição e se candidatado e dirigido o instituto e tocado aí filmes né Ethel e Julia e feito coisas que a gente talvez pensasse que a gente não tivesse condições de fazer mas a gente tem feito então mesmo eles achando que podem derrubar mesmo eles achando que podem nos calar que podem assassinar e ficar por isso mesmo eu acho que a gente está avançando sim embora eu tenha plena convicção que não está sendo fácil porque a gente quando começa a tentar dialogar com pessoas né desse tipo que acha que direitos humanos é defender bandidos eu não tenho a mínima paciência eu por exemplo tenho uma certa dificuldade assim espero ter um dia mas acho que sim a gente está tendo um avanço mesmo que devagar mesmo que ali muito focal né no lugar enfim com pessoas que eu acredito e sigo e vejo que estão evoluindo não é o bastante ainda não é suficiente a gente tem muita luta pela frente Tainá estamos aqui todas emocionadas porque a gente vai chegando nesse lugar mesmo da emoção e da razão que a Miele falou de como e eu acho que também isso é um desafio para você e junto com essa reflexão que a gente já está fazendo sobre esse desafio dessa liderança negra dessa mulher negra na sua na campanha nessa história de semear candidaturas de semear essa possibilidade desse lugar político de estar nesse lugar de poder que travas você sentiu nesse seu processo que foram fundamentais assim para você que fizeram você parar apesar de tudo financiamento de campanha é um deles que travas são essas eu estou não vou nem disfarçar eu também estou emocionada porque a Miele fala num tom que é muito um tom que as mulheres negras de modo geral tem quando a gente fala desse legado dessa dificuldade de lidar com com essa violência eu pessoalmente tenho muita dificuldade de lidar com o legado de botar camiseta de botar flor de falar da Marielle de de me de me constituir de me colocar inclusive no lugar da semente é eu tenho que me convencer a gravar o filme e eu te agradeço por isso irmã porque irmã você é brilhante quem é que está junto da gente você é brilhante brilhantíssima e eu acho que Talíria fala muito esse lugar que é um lugar mesmo a política institucional ela não é pensada para o corpo negro e para a intelectualidade para a potência da mulher negra enquanto resposta a muitas questões a gente vive hoje um distanciamento completo de vários setores da sociedade porque não se vê representados de homens brancos de grande em grande maioria de classe média média alta a nossa esquerda bebeu disso nos últimos anos e as mulheres negras estão na contramão disso a gente vem de uma realidade de fazer campanha de ônibus eu lembro que em 2016 a mobilização da Mari as lideranças negras indo de ônibus para os lugares levar material era uma realidade de um cotidiano de uma vivência política que é muito outra tanto da esquerda quanto da direita e muito potente porque ela pode se dar numa escala imensurável a gente precisa pensar hoje a partir das mulheres que foram eleitas em 2018 falando de Dani falando de Mônica falando de Renata falando de Tamiria falando de tantas outras que foram eleitas e reeleitas no Brasil a partir desse legado e dessa potência que Mari é não gosto de falar que foi que ela é em alguma medida sem dúvida alguma é impossível de ser replicada pela esquerda tradicional que sempre construiu figuras desse padrão que a gente está falando aqui então existe um caminho político que na minha opinião é impossível de ser quebrado das mulheres negras e não acho que é um momento que é um movimento cíclico assim como a gente teve com o da Silva como tivemos com o Benedito como tivemos com o Marielle que foi uma exceção naquele cenário de 2016 e que fez e consolidou um caminho político para várias outras lideranças aqui do Rio de Janeiro e obviamente do Brasil e do Estado do Mundo eu acho que existe uma barreira clara de não abrir mão de espaço e de poder eu acho que o exercício do poder é sedutor independente do campo político não vejo a esquerda se reposicionando e abrindo portas e várias brechas para novas mulheres para novas lideranças negras isso isso não existe eu acho que existe uma potência tão forte das mulheres negras que a gente se impõe acho que é um movimento muito distinto nessa conjuntura eu acho que Marielle oportunizou que o setor da sociedade que a gente vai ver agora em 2020 o que vai dar olhe, mire e queira se representar e se sentir representado por mulheres negras numa escala muito maior do que a gente vinha tendo nos últimos anos e acho que sem dúvida iniciativas como o PAN são importantíssimas os movimentos de modo geral que vem da sociedade civil organizada são fundamentais os processos de organização das mulheres que estão muito mais organizadas e mais espertas a gente não está de bobeira no rolê faz parte do nosso crescimento também enquanto lideranças a gente se posicionar melhor entender melhor os caminhos entender melhor a conjuntura porque nada é ensinado ao passo que as mulheres têm que lavar a louça da conta de um, dois, três filhos os homens estão fazendo política se reunindo se amando se reconfortando se construindo e as mulheres estão tendo que estudar trabalhar ir para a reunião da tendência ir para a reunião da corrente às dez da noite em outro lugar que não é o seu bairro é muito difícil fazer política desse lugar da mulher preta e eu queria fazer questão de falar isso aqui para a Anne talvez eu nunca tenha dito isso para ela acho que a primeira pessoa na política e olha gente eu sou filiada desde os meus dezesseis anos a primeira figura pública que eu fiz campanha preta da minha idade próxima a mim com o mesmo cabelo com a mesma pele com a mesma garra com a mesma linguagem foi Marielle Franco e foi essa mesma pessoa que eu me dediquei que olhou para mim mesmo eu tendo uma vida partidária enorme não só para mim mas várias outras mulheres inclusive mulheres que são protagonistas desse filme passaram por esse olhar e por essa fala de Marielle Marielle falava você é potente você pode você tem que estar junto vamos que vamos quando eu vejo a Anne construindo a PAN construindo o Instituto se dedicando se debruçando de uma forma até mais direta mais papo reto do que Marie conseguiu porque ela não teve tempo de fazer isso eu fico muito certa de que a gente está fazendo um caminho muito extraordinário muito potente e que é irreversível não tem volta ou vão fazer com a gente eu vou ficar na beira da história para trás da história apagados eu acho que esse é o grande recado de 2018 quem não tiver junto as mulheres pretas vai ficar fora do bund que recado Thalíria está tudo bem com a Moana a amamentação está tudo certo está sim nem vi que estava aparecendo estava falando com a Éter que eu estou meu leite está aqui saindo mas pela benção das orixás ela está do mundo a Amelie está também está do mundo e deixe o leite sair às vezes parece que eu estou alheia aqui eu estou no celular e não estou nem vendo que estava aparecendo no meu peito não, mas eu acho não me manda do centro é super é que eu quero te deixar confortável para isso entende porque eu acho que é isso eu já trai do carro com um peito de farão eu trago ela se ela acordar eu trago ela para amamentar aqui ela está dormindo leite vazio maravilhoso não, fiquem tranquila se ela acordar ela vem para cá participar da live com a gente que bom que bom eu queria que a gente falasse agora um pouco de eu tenho algumas perguntas aqui e queria falar um pouco sobre esse organizar esse semear das das candidaturas e a gente fala muito de garra de potência estratégia coletividade mas dinheiro é necessário não é e como é que vocês encontram esse lugar dentro dos partidos como é que os partidos recebem esse levante e essa potência dessas mulheres negras a gente tem resistência também dentro dos partidos a gente tem resistência também na distribuição de financiamento de dinheiro para essas campanhas Rose vamos lá a Tainá fez um excelente cenário e a gente sempre coloca sempre foi questionado por que não se vota em mulheres por que não se vota em mulheres eu sempre fiz esse debate que primeiro ele precisa passar pelos partidos e como toda e qualquer estrutura da sociedade o racismo o machismo está arraigado nos partidos políticos primeiro no reconhecimento dessas mulheres como figuras públicas demorou muito para que os partidos reconhecessem as mulheres negras enquanto figuras públicas e aí a gente vai vendo que isso vai se refletir inclusive nas políticas eu por exemplo faço uma avaliação de que na verdade existem até poucas mulheres e menos mulheres negras ainda porque as mulheres não estão ocupando esses espaços e os partidos também há muito pouco tempo começaram a fazer essa discussão e aí a gente fala do nível legislativo desde os 30% de mulheres e que aí que é importante a gente lembrar é no mínimo 30% no mínimo os partidos estão agarrados aos 30% como se fosse aquela cota única podia estar 70 né Rônia podia estar 70 para enfrentar o enfrentamento para essa quantidade de problema que a gente tem que resolver tinha que ter 100 exatamente e aí a gente vai avançando nesse processo dos 30% do fundo eleitoral avançou aí no projeto para negros e negras e aí é importante a gente lembrar que a gente que é do movimento que é do movimento feminista defendia 50% de reserva de cadeiras para mulheres então a gente tem uma luta e aí é importante a gente quando a gente vê esse debate de 50% proporcional para negros e negras chegando a 50% o quanto a manifestação dessas mulheres negras do povo negro tem feito a diferença e aí não foi de outro jeito ali foi com o pé na porta foi sobre a cena lógica porque o que a gente mais ouvia em 2018 era porque nós não tínhamos apenas uma mulher que todas as outras apoiavam tem essa questão a gente ouviu muito isso e aí é importante dizer nós somos várias aqui né Tainá discuta cidades eu discuto educação né Tarilha também tem a sua pauta então nós somos muitas e diversas não são tantos homens brancos porque as mulheres negras tinham que ser apenas uma exato então assim é com pena a porta com os partidos sem sombra de dúvida a gente não pode ter medo de dizer isso né aqueles que querem se colocar enquanto parceiros ombra a ombro serão bem-vindos mas a gente sabe que cada um está no patamar digamos assim então esse é um processo a gente via de tudo via desde os constrangimentos né de companheiros brancos como a Tainá falou acompanhamos que se colocavam ombro a ombro com a gente nessa luta então assim é importante sim que os partidos discutam isso né que os partidos modifiquem a sua postura porque é o que nós estamos vivenciando assim é é o não lugar como já foi dito aqui mas também é um lugar sem volta não há mais volta para esse processo né e é um processo que vai ficar para as gerações futuras porque provavelmente as nossas meninas terão escolhas não terão que se endurecer porque cobram muito de nós né vocês são muito duras vocês são muito rígidas nunca nos deram a chancela da fragilidade e para sobreviver nessa selva só poderia ser dessa forma então assim tem sido com o pé na porta das estrutura das estruturas e o partido é uma estrutura então a gente precisa onde nós estivermos fazermos esse debate lindo Thalíria você quer complementar essa questão da pluralidade dessa representação né que eu acho que é algo bem importante para a gente falar dessas muitas que somos e esses lugares né não ter essas parlamentares como a gente vê em outras áreas que são tótens né que vão ali representar todas as outras vozes tem uma cena no filme que eu acho que dialoga muito com com essa conversa que a gente está tendo aqui a gente teve uma discussão muito intensa para decidir qual comissão a gente ia reivindicar enquanto mandata né e eu sou uma a pauta que nos move são diversas pautas eu sou professora com histórico de militância no campo dos direitos humanos então a pauta de educação e de segurança pública são pautas que que moveram muito nosso mandato de vereadora e movem é isso permeando por outras pautas mas pensando essas duas coisas e a primeira coisa que falam é não tem que ocupar a comissão de direitos humanos tem que ocupar a comissão da mulher não que esses espaços não sejam fundamentais mas nós somos mulheres pretas que podemos falar de economia e queremos pensar em economia pensando a vida concreta das mulheres pretas pensando recorte racial de gênero no nosso nosso programa econômico como falar de contra reforma da reforma da previdência sem trazer o recorte de gênero racial como falar da 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 política de segurança pública sem trazer o recorte de gênero racial e aí foi uma discussão danada porque a gente queria reivindicar o pessoal uma vaga da comissão de direitos humanos é mais é a gente falou não a gente quer a comissão de constituição de justiça que é a comissão mais importante daquela casa e a gente quer ah mas você não é mulher negra eu sou mulher negra mas eu sou mulher negra que vai discutir economia que vai fazer o debate para enfrentar a reforma da previdência no congresso nacional e isso não foi fácil foi uma discussão intensa entre nós na bancada tranquila mas intensa porque ninguém tem coragem de dizer não, não vá mas é como se não é estranho você reivindicar esse espaço o seu lugar na comissão de direitos humanos estou dizendo isso porque a gente precisa ter os nossos corpos em todos os espaços precisa ter mulher preta discutindo educação precisa ter mulher preta discutindo saúde tem que ter mulher preta discutindo cidades tem que ter mulher preta discutindo segurança pública tem que ter mulher preta discutindo o programa econômico tem que ter porque é óbvio que cada área dessa vai impactar é num país que é marcado por uma lógica escravocrata num país que infelizmente ainda é o país do quartinho de empregada vamos lá no apartamento funcional no congresso gigante quatro quartos mais dois quartinhos de empregada e nenhum quartinho com janela e nenhum cartinho com janela nenhum deles tem janela um apartamento com mais de 300 metros é interessante essa arquitetura de Brasília essa arquitetura de Brasília se fosse maioria de deputada preta não teria uma lógica da casa grande nesse país que o racismo nos estrutura estrutura todas as outras relações sociais não dá pra falar de nada sem falar de racismo é preciso ter mulher preta em todas as áreas e nós não vamos falar só do racismo na sua especificidade a gente quer levar aquilo que somos levar aquilo que estrutura a realidade brasileira as desigualdades brasileiras para todas as áreas então é por isso não dá pra ser só quem fala de educação não dá pra ser só quem debate cidade somos diversas e precisamos de todos esses corpos ocupando diversos espaços e não é fácil eu queria só terminar concordando com a Rose assim o racismo não está apenas pra fora das fileiras partidárias não está apenas na extrema direita é óbvio que no campo democrático nos partidos de esquerda há uma disposição maior de enfrentar o racismo sem dúvida eu sou uma mulher preta socialista queria uma comuna preta queria refundar palmares era meu sonho enfim sem um recorde de classe mas nossos partidos também reproduzem a desigualdade racial de gênero então pra ter dinheiro pra mulher preta é luta a gente aprovou agora resoluções que agregam na divisão lá Rose talvez eu tomei estou de licença estou comprando um pouco Rose talvez seja melhor que agrega orçamento a partir das características das opressões que carrega no corpo então se é LGBT se é mulher se é preto mas isso não foi a sintoma querida é uma luta é uma luta fundamental que não termina agora então é um desafio muito grande também dentro das fileiras partidárias sem a menor dúvida muito bem a gente está aqui com uma questão tem uma questão sobre o documentário que depois a gente faz porque eu acho que aí algumas pessoas não viram o documentário e aí a gente está citando trechos dele e aí é Ethel estão falando assim dessa motivação dessa motivação de vocês fazerem esse documentário por que fazer nesse momento quem está perguntando aqui é a Sandra Dias como surgiu essa ideia por que fazer nesse momento e é bom que você fale com todas elas te cercando ai que lindo está linda aqui a imagem para mim gente muito linda essa é uma ideia que partiu da Helena Dias que é sugeriu esse pensou nesse argumento e a nossa roteirista também então sejamos todas gratas a essa mente perspicaz da Helena de ter percebido essa movimentação né depois desse feminicídio político né ela entrou isso no radar dela as múltiplas candidaturas negras né e falou para a Júlia Júlia olha só essa parada aqui que está acontecendo acho que a gente precisa organizar pensar em fazer um filme sobre isso né e a Júlia prontamente se sentiu convocada né colocou a produtora dela nós nós produtora nesse rolê a gente havia havíamos nos encontrado depois desse dia terrível do dia 14 eu e Júlia havíamos nos encontrado na casa das mulheres pretas no Rio num evento que elas organizaram em memória de Marielle a gente trocou uma ideia e e ela lembrou desse encontro comigo e falou então não posso dirigir esse filme sozinha quero ter uma mulher preta do meu lado e eu acho que a pessoa para esse filme é a Ethel e então eu sempre agradeço muito a Júlia e a Helena por esse convite só de ver essa cena aqui eu ladeada por mulheres tão incríveis tão inspiradoras que me ensinam tanto minha irmã Talíria minha irmã Tainá a minha estrela Rosa Cipriano a Aniele que que é uma giganta né junto com a família né levando o Instituto Marielle que muito nos orgulha que é orgulho para tantas mulheres no Brasil sabe então e no mundo também e no mundo é importante dizer gente que a luta das mulheres pretas é uma luta mundial Black Lives Matter é um movimento liderado por mulheres mulheres lésbicas inclusive entende então essa luta nós mulheres negras estamos na vanguarda somos nós que vamos sulear a nova política os novos horizontes a mulher preta não está aqui para fazer política em causa própria a mulher negra está aqui para fazer política para toda a humanidade porque a gente veio desse continente um continente que pariu a humanidade então assim a gente tem essa percepção que a política que a gente tem que fazer é uma política horizontalizada interseccional que inclua todas as pessoas então o semente eu me perdi na minha resposta eu acho que vem toda a emoção vem tudo é continua que está maravilhoso que bom gente que bom vocês falaram um pouco já Tainá eu queria aproveitar então aqui falando aqui minha diretora revolucionária é isso vocês são que nós somos muito bem documentário muitíssimo que bom Tainá a gente está falando dessas pautas diferentes dessas vozes dessas demandas que se unem para a gente tentar fazer uma transformação real na desigualdade na matança do povo preto no Brasil na matança das mulheres a gente vê a violência contra as mulheres contra a comunidade LGBTQIA+, tem essa questão e a cidade esses corpos na cidade sendo violentados a todo momento a cidade nessa estrutura nessa estrutura arquitetônica racista nesse sistema racista que uma mulher preta arquiteta traz para a gente que observações que ela traz dessa cidade opressora e o que a gente pode mudar nela Adriana esse incômodo talvez que acho que é o primeiro grande movimento que uma mulher preta arquiteta tem de ser exceção a gente passa por uma universidade extremamente embranquecida tive colegas brancos professores brancos e inclusive com saberes e com entendimento e uma percepção de cidade essencialmente embranquecidos o que é essa cidade embranquecida e esse pensamento embranquecido que é um pouco o caldo e reflexo que a gente tem um racismo ambiental cruel a gente tem os territórios negros favelas periferias mucambos ocupações estruturas de cidade abandonadas e subalternizadas como se houvesse uma desimportância tanto dos indivíduos negros que estão ali colocados quanto do próprio território e eu percebo nesse meu lugar de exceção de exercício profissional que existe uma possibilidade de respostas muito práticas a problemas que meus parceiros meus colegas brancos de profissão sequer conseguem identificar o quanto problema e aí o covid abriu uma janela da discussão do saneamento básico o saneamento básico no Brasil é um problema desde que o Brasil era colônia a gente nunca resolveu acesso a água e quem foi quem é morador de favela sabe que a água é um problema central então é óbvio que está dado que a gente está numa crise sanitária antes da pandemia qualquer preto brasileiro sabe que a gente está em crise sanitária antes da pandemia todo mundo já passou por um valão todo mundo já ou se carregou água água em balde sabe conhece alguém um primo um parente que já passou pela realidade de ter que tomar banho de balde de ter que tomar lavar beber e louça da pia na base do balde na base da bacia isso é uma realidade da periferia brasileira e esse lugar de entender os problemas concretos da vida popular da vida cotidiana é um lugar que eu vejo que profissionais negros têm e não só arquitetos engenheiros agrônomos eu vejo como importantíssimo esse ciclo que a gente fez no Brasil de cotas sociais raciais e acho que é tudo mitigação de problema eu entendo que no futuro próximo a gente vai ter que criar cota para privilégio cota para branco rico acessar a universidade pública eu queria quero ver em vida essa universidade como é que é doido a gente explicar justificar a existência de cota racial como um demérito como uma questão moral ética poxa porque isso não é mérito isso é um privilégio privilégio é o que fizeram nas cidades entendo muito isso e acho que a localização de mulheres nesse lugar de questionamento e aí não só no campo da arquitetura e do urbanismo mas em todas as áreas a Thalíria trouxe um ponto que é a chave nossa gente eu sou chamada para 20 mesas sobre racismo sobre desigualdade sobre cortes negros no mês sobre cidade nossa é um problema eu sou atacada por defender e racializar o debate urbano no Brasil atacada tem um setor do urbanismo que odeia ah lá vem aquela pretinha falar que os pretos lavei identitária exato lavei identitária lavei lavei a retira identitária bem preparada para isso é e aí o fato é que o lugar do incômodo aumenta muito porque a gente traz dado a gente traz vivência a gente traz no corpo e na mente o entendimento de quem passou de quem pega ônibus de quem morou na praça seca 20 anos e demorava 3 horas para ir 3 horas para voltar para casa de quem tomava banho quando a água chegava em água barreta e alegre porque no verão não tem água na periferia e este não foi ponto até então nem dos governos progressistas e eu adoro pontuar isso porque é importante a gente fez um ciclo de Minha Casa Minha Vida mas a gente não fez agenda de favela não tem agenda de favela nesse país não tem e eu não estou esperando engenheiro e arquiteto branco que não fez em 100 anos fazer no século 21 então me dá aqui que eu quero construir essa agenda acho que o papel de empretecer essas profissões é nesse sentido de construir de fato agendas que são fundamentais para o nosso povo porque não vão fazer por nós não fizeram então a gente tem que pegar e fazer como é bom ouvir vocês e eu estou aqui me encaminhando para o final para que a gente possa fazer para a gente poder fazer um fechamento as considerações gerais para a gente encerrar aqui a nossa conversa muito inspirada por vocês muito inspirada mesmo quem começa fazendo as nossas considerações gerais para a gente dar um tchau e fazer esse fechamento desse encontro e do documentário que nos ajudou também que nos colocou aqui todas juntas eu vou começar com a Talíria é isso? a Rose a Rose está querendo ouvir sua voz Rose muito obrigada viu muito obrigada obrigada pela presença obrigada pelas ideias as reflexões e estamos juntas muito obrigada olha a gente que agradece eu quero começar primeiro mandando milhões de beijos multiplicado por milhões para a Juliana para a Elema para a equipe porque assim gente elas são maravilhosas elas conseguiram deixar a gente muito tranquilas já era a família então agradecendo esse sentido vou falar agora da minha sensação de ter participado do filme Sementes eu sempre digo isso que eu sou aquela mulher preta aquela garota preta aquela criança preta que fugiu da estatística chegar aqui é contar muitas histórias a minha história é de ter morado numa casa que até brinco as pessoas achavam que era uma casa fantasma tão empobrecida que era aquela casa todo o bairro tinha sua casa fantasma não mora ninguém então é dessa história que eu venho e dessa história de ser quem pega o nome de quem estuda na escola pública então estar nesse lugar é algo que a gente nunca imaginou e digo a gente das outras mulheres da minha família da minha mãe da minha irmã das madrinhas um beijo para a Rosana Cipriano muito linda ela vem dessa trajetória a gente quer agradecer por poder mostrar dizer que como todo mundo duas horas depois eu entrei numa reunião não podia abrir a câmera e falei gente eu não vou abrir porque a minha cara está inchada e não conseguia falar assim e me mostrar então dizer da nossa gratidão a essas mulheres que construíram mais essa parte da história e queria trazer falando um pouco ainda do filme falar do final porque eu fiquei aí eu desabei no final eu desabei porque duas referências muito fortes Erondina no alto da sua experiência e Talíria fazendo o que a gente chama de jogral assim com uma vitalidade com uma perspectiva de futuro com uma clareza do que é a nossa luta então assim foi foda e essa hora a gente já pode ver com todos os Fs que merece então foi muito muito foda ter aquela cena final com essas mulheres com essa potência com esse espaço e dizer para quem está nos assistindo e dizer para a branquitude que tem sempre um incômodo e é bom é bom que vocês se incomodem com essa situação a pergunta é o que é que vocês vão fazer com esse incômodo porque não dá mais quando a gente pensa que as mulheres negras precisam ocupar esse espaço não era ocupar por ocupar é ocupar porque esse projeto de branquitude faliu faliu em todos os sentidos faliu na falta de representatividade faliu na retirada de direitos faliu no extermínio das mulheres da juventude negra e pensar essas mulheres nesse local é pensar o novo projeto de sociedade é disso que nós estamos falando um projeto que é para todos um projeto que é inclusivo então a pergunta é o que é que vocês vão fazer com este incômodo e deixar meu beijo meu abraço a todos e a todos a gente muita cheia a gente te ama a gente te ama muito 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 a gente esse documentário que importante que é essa documentação para que isso fique registrado para que essa luta fique registrada porque a gente tem por exemplo outras mulheres que lutaram e que tiveram trajetórias que poderiam nos inspirar ainda mais que poderiam ser um marco da nossa presença no mundo na política e nessa construção então a importância dele é muito grande muito bom ver essas mulheres no vídeo não é Aniele para suas considerações finais sim muito muito bom eu vou agradecer mais uma vez vou dizer que a gente vai na próxima semana lançar aí a agenda Marielle para que as pessoas candidatas possam se comprometer esse ano é um ano de estruturação no instituto então a gente está aí até o final do ano para lançar as escolas Marielle e também o centro de especialidade e memória então já convidando vocês que a gente está nesse processo incrível magnífico que não é fácil acho que a Tainá falou essa coisa de falar o papo reto é uma pena que a Marie não tenha tido mais tempo de ter feito isso da forma que ela fazia eu sou até meio chata com isso quando eu falo eu sei que tem muita gente que não gosta assim mas e não é desmerecendo mas é para dizer que é muito difícil achar alguém que faça política como a minha irmã fazia porque é isso para mim é o sentimento é a coisa da emoção de falar que ela é única mesmo e é muito diferente hoje estar falando de um lugar que a gente nunca precisou estar então acho que o filme como a Tareira falou é uma reparação histórica eu acho que o momento que a gente vive e a coragem que vocês têm de se candidatarem de estarem ali à frente eu admiro muito mas eu definitivamente preferia que não fosse eu falando aqui hoje eu definitivamente preferia que fosse ela aqui e que nada disso tivesse que ser sido movimentada a partir do corpo da minha irmã eu comecei falando uma coisa e não terminei porque a Thais falou da Moana eu fui dar o evento de Eloá e não terminei porra nenhuma porque a gente se emociona mesmo é uma zona mas era para falar que eu pensei muito em não seguir adiante com o instituto não seguir adiante com muita coisa até eu ver que estava valendo a pena quando eu estive com Lúcia Xavier em 2019 e ela sabe o carinho o amor que eu tenho por ela me emociona muito de falar da Lúcia porque as pessoas hoje reclamam que eu falo muito imagina se Lúcia não tivesse no meu caminho reclamar ainda mais a minha língua só consegue ser segurada por algumas pessoas e Lúcia é uma delas mas brincadeiras à parte só valeu a pena quando eu ouvi na construção do 14 de março de 2019 que a gente fez eu cheguei em Crioula chorando pedindo ajuda e eu me lembro como se fosse hoje das mulheres que falaram assim não, a gente vai fazer e eu queria fazer aquele festival acontecer a Líria esteve lá a Tainá esteve lá para quem esteve naquele ano foi muito forte para a gente que a gente fez aquilo ali sem grana sem nada e me lembrou muito definitivamente a campanha da minha irmã de 2016 aqueles corres todos a gente estar ali pedindo ajuda a um pedindo ajuda a outro mas fez uma parada só com mulher preta e tinha mulher preta sapatão tinha trance tinha tudo e estava lindo e foi feito assim, pela gente sabe e nesse dia eu ouvi de Lúcia falando para mim que a nossa luta está valendo a pena e aí foi quando eu comecei a construir o instituto e pensar tudo a escola de Marielle o Papo Franco esse centro de socialidade tem muita coisa que vem de sonho nosso da família o Papo Franco principalmente que vai voltar agora foi através de um sonho da Mari então estou falando isso tudo Didi para vocês também meninas para concluir dizendo que tem uma coisa que é muito forte que move todo mundo e eu entendo isso esse legado da Marielle ele é plural eu não gosto quando a gente define a gente digo pessoas já não estou falando ninguém aqui define ela como a única coisa que para mim é muito difícil porque para mim ela sempre foi muito plural e a gente pode ver isso no filme a gente pode ver cada uma com sua pluralidade de ver isso em diversas formas então a minha consideração final é para dizer que a gente siga assim siga junto que a gente siga assim siga se fortalecendo eu queria poder até ter mais tempo de participar de mais coisas de falar mais e tudo mas é isso são duas crianças e minha mãe vem dia de live para ajudar e aí o marido está ali estudando e aí por aí vai mas que a gente está de portas abertas com o instituto que a gente está fazendo várias escutas que a gente está lutando para ser um lugar coletivo um lugar plural um lugar que todo mundo possa chegar e falar poxa eu ajudei a construir mas assim eu deixo aqui o meu muito obrigado a famílias obrigado a vocês obrigado a todas as mulheres que tem construído com a gente no instituto e todo mundo que vem somando cada vez mais entendendo que é além de fazer a política partidária que não é desmerecendo jamais espero que vocês entendam isso é que a gente no instituto quer fazer além disso a gente quer fazer política de maneiras diversas quer fazer política de maneiras múltiplas e dialogar com pessoas de diferentes setores diferentes partidos que isso era um sonho da Mari e ela se dava bem com muita gente ali naquela câmara e é esse o caminho que eu quero seguir e quero partir daqui obrigada axé axé Aniele muito obrigada 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 mesmo muito importante você estar aqui dando esse depoimento para a gente Tainá de Paula que prazer conhecer você assim eu ia dizer pessoalmente olha só como é que está já esse zoom gente que prazer com esse novo normal estranho né Didi é muito estranho obrigada pela presença aqui muito feliz estar aqui me vejo em vocês me reconheço em vocês queria mais uma vez agradecer Júlia e Ethel por terem me tirado do luto da discussão enclausurada em mim mesma de ter me mostrado potência numa tela mesmo que pequenininha ainda né a gente dá vai ver semente numa tela grande axé que vamos ai queria agradecer essas mulheres incríveis que construíram 2018 comigo e Aniele que segue essa construção queria falar aqui de Marinette seu turninho do Iara que constroem também o instituto que são fundamentais na perpetuação desse legado na construção dessa desse caminho político que eu acho que virou para todas as mulheres negras que estão colocadas pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro e do país o instituto se coloca como um grande norte da gente dividir trocar ficar atenta a políticas públicas importantes e pertinentes em se tratando de nós e gente eu eu sou do cotidiano da luta e da discussão partidária mas dialogo muito com o movimento social construo a coalizão negra por direitos eu sou uma mulher que transito e venho cada vez mais transitando nesse espaço nesse between nesse entre dois lugares e vejo que o 2018 ele coloca para as mulheres negras uma responsabilidade absurda tem uma cena que eu acho super impactante que é de Mônica assim que ela descobre que está eleita ela vai de lugar acho que com Elayne ou com alguma outra assessora sim ela fala aquela cena é linda né do dia do dia do enterro né desse enterrar e eu fui no enterro de Mari pra mim foi muito importante eu saí do velório eu fui pro Caju é e foi muito e é muito violento né gente a gente tem uma trajetória que é de muita violência quatro tiros no rosto um caixão fechado a gente velou muito pouco o corpo da nossa irmã a gente quatro dias depois estava fazendo um ato na Maré nós dias depois eu fiquei dez dias em casa foi o luto que eu tive não fiz nada nesses dez dias que passaram e depois a gente estava na rua e a gente estava na rua na eleição do Bolsonaro enfrentando o bolsonarismo que o filme retrata muito bem e a gente encontrou de tudo nessa campanha eu fiz muita campanha na Zona Oeste dialogando com milícia dialogando com base armada desses caras dialogando com o buraco que o Brasil virou e a gente não teve tempo de fazer a cura e o luto e eu queria muito agradecer as minhas co-irmãs aqui minhas irmãs de caminhada por a gente ter tido coragem força de enfrentar esse país o racismo e ter construído coragem resistência potência e se enxergar se reconhecer se amar se conectar sem falar muito mas falar tanto Mari sempre acabava as falas eu sou porque nós somos jogava todas as frases isso todas as falas públicas eu acho que a gente precisa dizer que a gente que a gente é muito porque ela é ainda e porque vocês são eu sou grande porque vocês são enormes obrigada demais axé axé minha irmã amada querida prazer vamos nessa Thalíria muito obrigada pela sua presença aqui como a gente como sociedade pode apoiar essas mulheres negras ajudar essas mulheres negras que estão na frente que estão na linha de frente que estão gritando por nós obrigada a vocês antes de tudo Ethel Júlia e todo mundo mulheres todas vocês porque assim o filme me provocou algo muito potente nesse momento tão trágico chegou acho que o filme chega estávamos todas ansiosas para o filme ser lançado e ele chega num momento de muito desespero é o desespero da pandemia é o desespero da pandemia que mata nas favelas casada com a bala de fuzil do estado aqui em Niterói está tendo uma ocupação chamada de ocupação mas uma intervenção em diversas favelas na cidade com denúncia de colocar a gente na geladeira de estupro de jovem de 14 anos e aí são esses mesmos corpos que morrem na pandemia e aí é a violência política dos nossos corpos que estão ocupando a política para enfrentar essas questões estou vivendo nesse momento algo bastante uma nova etapa dessa violência que nós todas vivemos em muitas medidas e aí chega o filme então eu só posso ter gratidão e honrar vocês minhas irmãs que nos proporcionaram isso antes de tudo eu acho que esse filme é um convite à esperança sabe um convite à esperança não uma esperança boba branca sabe uma esperança é uma esperança que nos apresenta um sul sabe num momento em que a gente perdeu esse sul pra onde pra onde caminhar assim é um filme que apresenta que projeto de Brasil eu acho que a gente pode deve construir e ele visibiliza aquilo que é invisibilizado histórias de dor mas histórias também de muita potência de muita essas mulheres tem projeto de Brasil as mulheres pretas não só as que estão no filme mas as mulheres que estão no cotidiano fazendo resistência na sua quebrada na sua favela na sua periferia em Caxias né Rose tem projeto de Brasil porque experimentou a dor desse Brasil é nesse corpo que tanta dor historicamente é chega né e é desse corpo que tem que vir também a resistência então o filme nos provoca esperança essa esperança concreta que tem a ver com a luta concreta com as mulheres concretas e reais que nós também somos e aí acho que é um pouco isso é um filme que também nos faz lembrar que não podemos viver nosso luto que o luto ainda existe porque não se porque eu acho que é difícil é sair de um luto de uma execução política de uma companheira de uma amiga de uma irmã esse luto eu acho que ele não se não termina mas também porque não foi possível ter justiça ainda a gente não sabe até hoje quem mandou matar Marielle que levou a morte de Anderson isso deixa a democracia ainda mais instável isso deixa a gente com tristeza ainda mais profunda com raiva com medo e é um filme que traz tudo isso esse medo essa raiva essa dureza mas também mostra a potência que somos mostra a potência do povo preto a potência das mulheres pretas mostra que projetos de Brasil a gente tem que construir mostra que não dá mais pra ser sem nós mostra que não dá mais pra ser sem esses corpos é que essa ocupação dos espaços de poder que vem lá dos tempos coloniais não nos serve mais como diz Rose faliu e se faliu qual é o projeto que tem que ser ocupado a gente quer andar caminhar com os nossos aliados sem dúvida mas quem não for aliado que saia do caminho porque janelas foram abertas portas foram abertas e nós não podemos mais deixar que sejam fechadas não podemos não dá mais pra demorar mais tanto tempo pra outros corpos pretos ocuparem esse espaço não dá mais pra invisibilizar as lutas inclusive fora dos parlamentos que tanta mulher preta tá tocando porque invisibilidade leva à violência invisibilidade mata invisibilidade invisibiliza também um projeto de Brasil e de mundo é que a gente carrega no nosso corpo na nossa história é com tantas que vieram antes de nós então é por Dandara Lélia Luísa Mari a gente segue e que venham mais tantas de nós porque a gente sozinha a gente nunca esteve acostumada a fazer política nos territórios sozinhas não podemos nem queremos é fazer ocupar esses espaços de forma tão solitária como tem sido até aqui então bora refundar Palmares bora ocupar tudo aquilombar todos os espaços eu só tenho gratidão por esse filme que é além de uma obra de arte belíssima além de ser ter uma estética linda ele é politicamente acertado ele tem lado ele tem um sul ele não ele mostrou que veio ele é expressa a urgência desses tempos tão difíceis que estamos vivendo obrigada pela esperança concreta, real e preta que vocês puderam me trazer estou toda arrepiada aqui nossa mãe vamos que vamos tô melhor obrigada vamos juntas axé minha irmã te amo demais é teu ah quero te abraçar ai amiga tá sem som agora foi teu microfone tá fechado um clássico meu que eu te deixei para o último minuto da live muito obrigada gente a todos a todas e a todas que reflexões importantes pra gente estamos chegando mais mas estamos num processo falando que o filme era um clássico eu ia falar é isso já é um clássico já nasceu o clássico já nasceu o clássico 24 horas no ano já é um clássico lindo é sim o clássico que maravilha que ótimo que maravilha a gente está aqui todas juntas é teu a gente precisa só agora chamar as pessoas assistirem o filme no youtube que vai ficar durante um mês a seguir ali sementes no instagram e também a gente convocando as pessoas a levar essa discussão para as suas comunidades para as escolas para grupos de mulheres tem essa possibilidade também isso gente o sementes é um filme nosso super nosso então ele está aí online dá para compartilhar por whatsapp assim tipo viral mesmo manda para geral hoje já ouvi dizer que ele está lá no interior da Bahia Maranhão Macapá então assim 10 mil visualizações em 24 horas o filme é mais que um clássico sabe o filme é um blockbuster e aí um milhão um milhão de vídeos é lindo estamos muito felizes demais mesmo então o filme está online a gente pode organizar sessões virtuais conjuntas pelo pela plataforma da Taturana mobilização a gente tem a próxima live terça-feira que vai ser super incrível porque a gente teve que dividir gente as personagens né não cabe todo mundo numa live tem muita mulher foda como diz Rose então a gente precisa dividir durante esse mês todo então na próxima semana a gente tem uma mesa com a Maria Silvia de Oliveira da Guelé 10 com a Mônica Francisco e com a Jaqueline Gomes nossas personagens com a Ingrid Farias que é uma mulher quilombola de Pernambuco e a mediação luxuosa da Semaiá Oliveira vai ser vai ser lindo vai ser lindo então assim fica de olho aí na agenda de sementes a gente tem todo um mês de programação e estamos muito felizes obrigada a todas vocês Aniele dá um beijão na sua mãe dona Marinette dá um beijão no seu pai na Luyara vocês nos orgulham muito muito Rose Rainha Talíria Suprema Tainá Divina estou muito feliz estou muito feliz com esse filme Didi incrível maravilhosa só agradeço a oportunidade de estar aqui só agradeço a oportunidade de estar aqui ouvir vocês me transformar e pegar aí um pouco dessa energia para continuar para falar para gritar também Axé Axé muito obrigada muito obrigada Axé para todas e todas que nos acompanharam muito obrigada semente está aí na rede e o levante já começou não tem como parar a mensagem está dada e a gente vai invadir tudo minha gente já invadiu muito obrigada um beijo valeu beijos você vem Tess viva viva no momento vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.